Oi, quem fala que é o Rodrigo Guedes, é o Rodrigo Guedes Hoje estou aqui gravando Rap Wilson Vamos jogar Rap Grande, vamos jogar Rap Grande Vamos jogar Rap Grande Confira esse cara aqui, esse cara aqui é meu herói Era um herói Ah, nesse mapa não Vamos esse, parto, vamos pro parto, meu filho Epa, epa Eu acho que eu falo uma coisa aqui, meu filho Ai, meu filho, meu filho Ai, meu filho, meu filho Ai, ai, meu filho Ai, menino daí Não quis nem isso pros seus filhos Mano, o cara deu uma cabada Vamos cagar na cara dele Cagou na cara dele Tentando pra ver Quem morreu Agora, bora, minha filha Eu falei E se eu vir pra cá Hoje é dia de comer não, minha filha Hoje é dia de gravar Chega e explodiu aqui Problemas Agora vamos falar Vamos sentindo Meteoro da paixão Hoje é dia Isso aqui é fácil Dragon Ball Z Dragon Ball Z Vamos jogar Dragon Ball Z Dragon Ball Z O jogo 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 Eu sou tonto, ai meu pai, ai meu pai, cocô, meu nome é Trunks, eu volto, doido, 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 vai tomando, cá, me erra, me erra, estamos cantando, meu filho, Oh, meu não quer deixar, deixar eu jogar esse jogo, e não vai prosseminar, oh, ô, cavaleiros, doutor de Goku, d Guiné, gugu, gugu, gugu. Adivinem quem voltou no jogo Você conhece Eu vou... Não! Você ganhou Chocolate Brincando Por nada, você é bom amigo Você ainda é bom amigo? Você... Você gosta de... 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 Cara, e sim, você tem que botar essas palavras, né? Agora vamos ver. Você é retardado. Eu não, Matheus. Ele é que eu te dou a apanhada. Então é por isso. Eu te dou a apanhada. Fim. Você gostou desse vídeo?